O que é a missão do Instituto Pai? O que é a missão do Instituto Pai? Para atender realmente a transformação. E nós diríamos, José Washington, que a sociedade está sem esperanças. Os anos se sucedem e a cada ano a esperança é menor de um acordar dessa sociedade em relação a toda a sua transformação que ela deve receber. Não estamos falando somente de Brasil, estamos falando de planeta. Isso está independendo muito até do teor de cultura dessas nações. Falamos de Brasil, um país jovem, mas podemos falar também de países milenares. Mas o planeta como um todo, os povos como um todo estão indo num rumo muito indesejável por todos. E nós acreditamos justamente no sucesso da nossa proposta, porque em 1992, durante a Rio Eco 92, nós percebemos, estamos falando de duas décadas atrás, que o planeta como um todo estava sem um enredo. Sem um enredo claro de comportamento. E aquela grande convenção da ONU, realizada aqui no Rio de Janeiro, e que nós tivemos uma pequena contribuição, aquela convenção, aquela convenção ecológica nos deu a oportunidade de perceber que precisava ser criado esse grande enredo. E daí, nós, com um grupo de 40 pessoas, que são os 40 fundadores do Instituto Pai, 40 pessoas que, na sua maioria, trabalhavam na área de telecomunicações e que dotaram o Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, naquela oportunidade das condições de telecomunicações, para que todo o planeta pudesse assistir a tudo que ali aconteceu, na Rio Eco 92. Essas 40 pessoas se juntaram e, dali, então, resolveram desenvolver um ambiente que hoje é um ambiente natural e que traz um enredo comportamental do cidadão do terceiro milênio. Quando falamos em enredo, e é por isso que acreditamos, e podemos responder com convicção a esse porquê acreditamos na missão do Instituto Pai, e que, de fato, essa missão pode ajudar, não só o país como o planeta, é porque tudo que tem enredo, claro, dá certo. E o melhor exemplo que nós podemos dar é o exemplo das escolas de samba. Todo ano, antes de acabar o primeiro semestre, o enredo é escolhido em cada escola de samba. A partir desse enredo que é escolhido, surge o samba-enredo, surge toda a estruturação da escola, são elaboradas as alas, as fantasias, e a partir daí são feitos os ensaios, e, no dia do desfile, todo o planeta recebe aquela obra maravilhosa, que é como uma peça teatral apresentada ao longo de 80 minutos, só que por cerca de 4 mil figurantes e ao vivo. E o resultado é aquele que todo mundo sabe, aquela apresentação fantástica, que tem erros, sim, tem falhas, sim, mas que a força do conjunto está acima de qualquer falha ou erro que não são percebidos. E isso por quê? O enredo é claro e tudo que tem enredo faz com que as pessoas entrem para dentro da obra com comprometimento total. E é por isso que nós acreditamos na força da nossa missão e que o nosso trabalho vai gerar para as próximas gerações uma profunda transformação comportamental na direção do bem comum. Ou seja, a natureza, ela só vai ser salva se antes salvarmos os seres humanos. Aí sim, os seres humanos salvos salvarão a natureza. Poderemos daí falar em sustentabilidade e de salvação do planeta Terra.